Olá, e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você sabe qual é o menor planeta do nosso Sistema Solar? Não? Então fique até o final desse vídeo para saber a resposta. Mas antes, deixe o like e se inscreva aqui no canal. Então, vamos para o vídeo. O menor planeta do Sistema Solar é Mercúrio. É o mais rápido e o mais próximo planeta do Sol. O diâmetro de Mercúrio é de 4.879,4 km. Ele é formado cerca de 70% de material metálico e 30% de silicatos. Um dia de Mercúrio dura 59 dias aqui na Terra. O segundo menor planeta é Marte. Você sabia disso? Então me deixe aqui nos comentários os próximos temas de vídeo. E nos vemos num próximo vídeo. E nos vemos no próximo vídeo.